Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim com só Diz aí! Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegro meu viver Ê, ô, ê, ô, 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 má Ê, ô, ê, ô, 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 má Ê, ô, ê, ô, 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 má Ê Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegro meu Eu só quero um amor Legenda por Sônia Ruberti